O vice-presidente Geraldo Alckmin, em nome deles, cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo. Cumprimento o senador Rodrigo Pacheco, em seu nome, todos os parlamentares, senadores e deputados federais aqui presentes. Cumprimento o meu presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimentando aqui também os colegas que estão presentes, o nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Carmem Lúcia, o ministro Edson Fachin, o ministro Cristiano Zanin, o futuro ministro Flávio Dino. Cumprimento também os sempre-ministros Ailes Brito e Ricardo Lewandowski. Cumprimento especial a minha também sempre-presidente, ministra Rosa Weber, aqui presente. Cumprimento todos os membros do Ministério Público, em nome do Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonê, todos os governadores e governadoras de Estado, em nome da governadora Fátima Bezerra, senhores e senhoras. A democracia venceu, o Estado constitucional prevaleceu. Nesse 8 de janeiro, um ano após a frustrada tentativa de golpe de Estado, me parece necessário reafirmarmos três importantes questões. Uma em relação ao passado, uma em relação ao presente e uma em relação ao futuro. Em relação ao passado, não só é o momento de reafirmação da solidez, da resiliência da República Brasileira Brasileira e da força de nossas instituições, mas também de celebrar a união de todas as autoridades dos três poderes em torno da Constituição em defesa da democracia ocorrida há um ano atrás. Presidente Lula, presidente Lula, presidente Pacheco, meu presidente Luiz Roberto Barroso, eu peço licença para celebrar essa união fazendo o agradecimento em nome de todos os democratas do país a nossa sempre-presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Ela vai ficar brava comigo. Com coragem, firmeza, competência e genuíno senso de liderança, a ministra Rosa Weber nos conduziu serenamente na reconstrução física do Supremo Tribunal Federal. Em tempo recorde e para a abertura do ano judiciário em 1º de fevereiro. Mas mais do que isso, a liderança da ministra Rosa Weber garantiu que o Supremo Tribunal Federal não deixasse de cumprir sua missão constitucional nem por um minuto sequer. A ministra Rosa Weber, no dia 9 de janeiro, convocou sessão virtual permanente durante todo o mês de janeiro. A ministra Rosa deixou bem claro a todos os golpistas que o poder judiciário é muito mais do que prédios, tijolos, mármore, construções. O poder judiciário é devoção à Constituição Federal. O poder judiciário é um trabalho do dia a dia de seus juízes, de suas juízes e de todo o corpo de servidores. O poder judiciário é, principalmente, a fé inabalável no Estado Democrático de Direito e na defesa dos direitos fundamentais. Presidente Rosa, a democracia permaneceu inabalada. Parabéns.